Olá pessoal, nessa aula de hoje a gente vai aprender algo muito legal. Nós vamos aprender como que a gente consegue excluir um objeto dentro de uma imagem. Isso pode ser muito útil em várias situações, tudo bem? As rotinas que nós vamos utilizar aqui eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Então, inicialmente, vou apagar a memória do R, ativar o pacote e vou abrir uma imagem. Nós vamos considerar essa imagem aqui como um exemplo. Vou imaginar que a gente quer excluir esse objeto de referência em vermelho que nós temos aqui nessa imagem. Uma forma de nós fazermos isso seria fazendo uma segmentação, utilizando atributos de cor. Isso daqui é vermelho, o resto tudo é branco ou é verde. Então, eu consigo criar uma máscara. Então, essa é uma das formas. Vamos começar por ela. Então, eu posso vir aqui, utilizar um índice. Estou utilizando um índice de R sobre RGB. Tenho aqui, então, essa matriz em escala de cinza e a gente consegue fazer uma segmentação, criando uma máscara. De forma que tudo aquilo que é igual a zero é o nosso fundo e tudo aquilo que é branco é o nosso objeto de referência, que tem o valor 1. Agora, fica muito fácil. Para a gente excluir o objeto da imagem, basta nós utilizarmos essa funçãozinha aqui. Onde nós colocamos IM, que é o nosso objeto, que a gente acabou de abrir a imagem aqui em cima. A nossa máscara, a gente vai colocar essa segmentação. Dentro dessa segmentação, eu vou colocar aqui o valor alvo igual a zero. Essa cor são os valores de R, de G e de P, que vai dar aquele tom de branco, que seria o nosso fundo ali. Dando um CTRL ENTER aqui, vocês conseguem ver que a gente conseguiu excluir o nosso objeto. Mas ficou aqui algumas linhas vermelhas aqui em torno. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar, então, essa imagem que a gente tem e dilatar essa parte em branco. Para fazer essa dilatação, eu posso utilizar essa função chamada de leite image. Colocar aqui o SEG, que é esse objetinho que a gente está vendo. E N igual a 5, que é o número de camadas que a gente quer colocar em torno do nosso objeto. Coloquei aqui 5, só para a gente ver o que vai acontecer. Está vendo? Eu expandi um pouco. Coloca o D1, CTRL ENTER aqui. Ótimo, sumiu aquelas bordinhas vermelhas. Então, essa é uma das possíveis formas de nós excluirmos um objeto dentro da nossa imagem. Se eu carregar isso daqui dentro de um objeto chamado IM2, por exemplo, e daqui a um CTRL ENTER, ele vai criar um objeto na memória do R, contendo, então, essa imagem sem esse objeto de referência. Outra possibilidade, se eu colocar valor algo igual a 1, então, eu vou excluir tudo aquilo que não é o nosso objeto de referência. Então, fica só o objeto de referência. Então, isso daqui é muito útil em muitas situações. Uma outra forma legal de a gente utilizar essa mesma metodologia é o seguinte. Se eu não colocar nada aqui para a máscara, não colocar argumento máscara aqui dentro, eu posso apenas circular o nosso objeto de interesse. Então, veja só, vou circulando aqui, né? Clico em finalizar. E aí, a gente consegue, então, excluir esse objeto. Então, eu falei para vocês que esse valor de R, G e B são valores que vão nos dar um tom de branco acinzentado, tal como esse a gente tem aqui. Uma forma de a gente obter esses valores é utilizando essa função piccolom. Vou dar um ctrl-m aqui, piccolom e o nome do objeto e apenas selecionar aqui alguns pixels, né? Vindo em finalizar, nós vamos conseguir criar um objeto que vai conter, então, os valores de R, G e B desses pixels que eu selecionei, ok? Então, se eu fizer aqui a média de todas as colunas que a gente tem dentro dessa matriz RGB, dentro desse objeto cor que a gente acabou de criar, nós vamos conseguir chegar nesses valores aí próximos de R, G e B. Essa cor, né? Então, pelo ctrl-m aqui, só para a gente ver. Vou selecionar essa folha aqui, a título de exemplo. Finalizar. Aí, né? Apagou, então, esse objeto. Então, é isso, pessoal. A gente aprendeu algo bem interessante, né? Esse daí pode ser útil em várias situações. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe os vídeos aí com os colegas de vocês. Até a próxima aula.